Pedem para construirmos o gráfico da equação y é igual a menos 1 vezes x menos 3 ao quadrado mais 4. Deixem-me pegar aqui no meu bloco de rascunhos para podermos pensar sobre isto. y é igual a menos 1 vezes x menos 3 ao quadrado mais 4. Quando temos uma expressão quadrática ou uma parábola expressa nesta forma, aquilo que poderá sobressair imediatamente é que este termo aqui será sempre positivo, porque é uma quantidade ao quadrado. Ou, deveria dizer, será sempre não negativo, porque pode ser igual a zero. Então, será sempre uma quantidade ao quadrado. E depois vamos multiplicar por um sinal de menos. Então, toda esta quantidade aqui será não positiva. Aliás, deixem-me antes de escrever. Será menor ou igual a zero. Será menor ou igual a zero. Então, se isto é sempre menor ou igual a zero, o máximo valor que y vai ter é quando isto, na realidade, for igual a zero. Então, o máximo valor para y é 4. Vamos escrever isso. O máximo valor desta parábola é 4. E quando é que isso acontece? Bom, y é igual a 4 quando tudo isto é zero. E quando é que tudo isto é zero? Bom, isto é tudo igual a zero quando x menos 3 é igual a zero. E x menos 3 é igual a zero quando x é igual a 3. Vamos escrever isso aqui. Temos, então, o ponto 3, 4, que é onde está o máximo desta parábola. É, na realidade, o seu vértice. Então, se fizéssemos o gráfico disto, o ponto 3, 4. Então, isto é o nosso eixo dos y. Aqui é o nosso eixo dos x. Isto é 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3, 4. Isto aqui é o ponto 3, 4. 1, 2, 3, 4. É o máximo. É o ponto máximo para esta parábola. E agora, queremos encontrar mais 2 pontos de modo realmente determinar a parábola. 3 pontos determinam completamente uma parábola. Aliás, se um deles for o vértice, bastam 2. E isto é um deles. É o vértice. É interessante. Vamos assinalá-lo aqui com outra cor. Agora, o que gosto de fazer é pegar em dois pontos que são equidistantes do vértice. E a forma mais fácil para fazer isso. E, talvez, tentar descobrir o que é que acontece quando x é igual a 2 e quando x é igual a 4. Podemos fazer aqui uma tabela. Deixem-me fazer isso. Então, vamos fazer aqui uma tabela. Com x, queremos que ele seja 2, 3 e 4. E vamos calcular o seu y correspondente. Já sabemos que quando x é igual a 3, y é igual a 4. Acabámos de descobrir há pouco. 3, 4 é o nosso vértice. E agora, quando x é igual a 2, 2 menos 3 é menos 1. Ao quadrado é 1. 1 vezes menos 1 mais 4, então, será 3. E quando x é igual a 4, isto é 4 menos 3, que é 1. Ao quadrado é 1. 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. E menos 1 mais 4, também é 3. Temos agora 3 pontos. Para esta parábola, temos o ponto 2, 3, que será aqui. O ponto 3, 4, que já tínhamos desenhado. E o ponto 4, 3, aqui. E a nossa parábola será mais ou menos assim. Mas vamos voltar ao nosso exercício e construir a nossa parábola. Então, temos o ponto 3, 4, que é o vértice. E, por exemplo, o ponto 4, 3. E também conseguimos observar que passa no ponto 2, 3. E cá está. Temos agora a nossa parábola totalmente definida.